Encontrei uma voz num limbo cru brilhante Era dessas ultra finas, com toda alegatia Com sabor a marcia, uma batia Para lhe mergulharam o seu pati E sente-me para pensar Atenção a mim, atenção a mim Quando o meu poder te amar não podia parar Era uma preliminar E eu... Só que em casa eu desejo Hum... E eu me acabei de tentar levar E eu me engolego E eu te venho de acontecer E eu me engano E eu me engano Eu me engano E eu te engano Pra sejar Eu te engano E eu me engano Eu não vou virar, não vou virar a parar Vale, toma o cucu, não pareça sobrar Vale, toma o cucu, não sei o que é Vale, toma o cucu, não sei o que é Vale, toma o cucu. Vale, toma o cucu, não sei o que é Vale, toma o cucu, não sei o que é Vale, toma o cucu, não sei o que é Vale, toma o cucu, não sei o que é Vale, toma o cucu, não sei o que é